Há dirigentes e líderes de partidos, de estados, de governos, etc., que muitas vezes têm intervenções desastrosas, intervenções que não são muito boas e que inclusive incentivam a certo tipo de violência. Na África do Sul, conhece perfeitamente que há líderes dentro dos partidos, particularmente dentro do próprio ANC, e o ANC é um partido com muitas tendências, muitas linhas diferentes, que lá dentro se lutam entre si, depois os discursos que saem para fora, muitas vezes não são discursos que apoiam a boa convivência, a compreensão, a tolerância, etc., etc. Isso também pode ser manipulado, manipulado eleitoralmente, manipulado para ganhar votos, manipulados com discursos populistas, e esses dirigentes fazem mau serviço aos seus próprios países e aos seus próprios povos. Mas há poucas perguntas de porquê é que eles continuam. Continuam porque dentro desse país existem relações de forças sociais, políticas, económicas, que sustentam esse tipo de discurso. Ou são os Zulus, ou são os Sonos, ou são não sei quantos. E esses conflitos também existem. Nós não podemos esquecer que esses conflitos interétnicos existem na África do Sul, existem em Moçambique, embora em Moçambique seja de uma forma mais calma, não existe esse fenómeno violento, aparentemente, embora se possa interpretar alguns fenómenos também como fenómenos de natureza étnica, se podemos assim dizer, mas é muito diferente da África do Sul. A África do Sul tem características próprias que levam a que esses fenómenos apareçam com muito mais força, com mais violência, com mais agressividade. E, infelizmente, como estava a fazer a pergunta, há dirigentes que fazem isso, e não fazem isso só pelo simples discurso, fazem isso com objetivos próprios de poder, objetivos próprios de mobilização, de engariação de bases sociais de apoio, e manipulam etnias, manipulam o tribalismo, manipulam o racismo, manipulam problemas de expectativas não cumpridas, manipulam a xenofobia, fenómenos dirigentes que, assumidamente, defendem o não-imigração, portanto, a expulsão de estrangeiros, não é só aqui em África. Na Europa, existem partidos de extrema-direita que dizem não à imigração, temos que expulsar os árabes, temos que expulsar os africanos, temos que expulsar os latino-americanos, etc. Esse fenómeno existe em todo lado, e é preciso é que o sistema político, os sistemas políticos de diferentes países, tenham capacidade de aconchegar e acomodar e lidar com esses fenómenos de uma forma que não permitam que eles assumam esse tipo de proporções. O que se passa é que, às vezes, os próprios sistemas políticos não conseguem controlar isso, ou se calhar também têm vantagens em que esses fenómenos aconteçam. Eu penso que na África do Sul há sectores políticos, dentro da ANC, particularmente, que têm proveito e tiram vantagens desses fenómenos. Eu penso que, ao nível mais alto, as pessoas, diplomaticamente, devem ter certas cautelas. Portanto, primeiro, devem conhecer bem o que é que está-se a passar. Segundo, devem haver relações de coordenação e de negociação para entendimento entre os governos. E depois só, então, é que as figuras mais altas dos respectivos governos é que devem aparecer já coordenados entre si, com conhecimento profundo das realidades, para fazer discursos mais ajustados possíveis e o melhor, que procurem a melhor solução possível. É verdade que esses fenómenos de coordenação, de conhecimento da realidade, às vezes demoram demasiado, não sei se porque é resultante da natureza complexa dos fenómenos, se é o problema também, numa reação muito lenta da parte das próprias dirigentes. Pode ser, ambas as coisas podem ser. Acredito que a situação é complexa e acredito também que possa ter havido alguma morosidade na reação rápida dos dirigentes de ambos os países. É possível que isso aconteça. Eu não conheço em detalhes como é que o processo se encaminhou, mas é verdade que, em muitos casos, as lideranças demoram muito a reagir, não é? Como eu disse, esses fenómenos assumem maior violência periodicamente, não é? Depois acalma, continua, depois há um novo fenómeno de crise ou de desemprego, ou de qualquer outra razão política ou económica, volta a haver um fenómeno de xenofobia, é um problema cíclico, não é? É um problema cíclico porque as razões de fundo não estão resolvidas. As razões de fundo são aquelas que eu disse, não é? Pobreza, igualdade, acesso aos serviços básicos, melhores condições de trabalho, salários, reivindicações dos trabalhadores, capacidade negocial entre trabalhadores, empresários, empresas e governos. Todos esses fenómenos não são resolvidos e permanecem ao longo de anos sem que esses assuntos sejam definitivamente resolvidos ou, pelo menos, sendo gradualmente atenuados. Enquanto esse problema não for resolvido, ou não for, não há políticas sérias de combate à pobreza, de melhoramento das condições de vida, de saúde, de educação, etc., etc., esses fenómenos vão aparecer ciclicamente, não pode ficar admirado se daqui a 4, 5 anos volta a acontecer um fenómeno igual, seja na África do Sul, seja em Moçambique, seja no Zimbábue, seja onde seja. Nós vemos que, por exemplo, em França, talvez seja o país onde existe a maior migração árabe da Europa, esses fenómenos são cíclicos, não é? Por exemplo, vai, desaparece, vai, desaparece, vai, desaparece. E porquê? Porque os problemas de integração, os problemas de coabitação entre as várias culturas, entre as várias raças, entre as várias coisas, não está perfeitamente ainda resolvido. Portanto, não existe uma integração perfeita ainda, não é? Há países da Europa que já conseguiram isso na UIF e onde esses fenómenos não são tão fortes, mas na Europa, em França, o fenómeno é muito forte, não é? Por exemplo, em Espanha, mesmo em Portugal, esses fenómenos, quer dizer, talvez pela tradição de convivência ou de conflitos também, os povos habituaram-se a ter um maior nível de convivência, embora problemas de racismo, de concorrência do mercado de trabalho persistam, mas existe outro tipo de tolerância, não é? Aqui na África do Sul a situação é grave, tanto mais que existem muitos intelectuais, inclusivamente o irmão de Mbeki, que é um dos grandes economistas sul-africanos, ele diz claramente que, mesmo quando o próprio irmão era presidente, ele dizia que a África do Sul é uma bomba relógica, em qualquer momento podia explodir em conflitos, em tumultos, em revoluções, em situações muito graves, ele próprio dizia isso. Então, o que ele disse está a acontecer, ele tem, inclusive, eu creio que disse que em 2020, em 2025, não me lembro o ano em que ele referiu, que a África do Sul, algo iria de acontecer e, segundo o percurso que estava a decorrer, não seria algo de bom. Os que estão sofrendo pela xenofobia, que procurem proteger-se, que procurem resguardar-se, procurem tomar medidas de precaução, que, se possível, saírem momentaneamente dos locais de maior conflitualidade, se possível, de não viajar, não, coisa, não expõem-se muito em público, nos locais de trabalho, nos locais de grande concentração das pessoas, os zonas de foco, penso que são perfeitamente conhecidos na África do Sul, onde são as zonas de maior perigo de xenofobia, de evitar essas zonas. Por parte dos agressores, vamos lá assim chamar, apelar para que compreendam que as pessoas que lá estão são humanos como eles próprios, não há porquê ter ações de vandalismo, de queimar crianças, matar pessoas apedradas, isso já é vandalismo, já é salvagismo, não há razões para que no século XXI isso possa acontecer, que exista um certo controle desses aspectos, mas também temos que ver o que é que está por detrás disso, qual é a agilização que provoca isso, porque as pessoas individualmente não são assim, eu não acredito que uma pessoa individualmente faça isso de qualquer maneira, exceto se está em perfeito desequilíbrio psicológico e emocional, mas isso são casos isolados, portanto há alguma coisa por detrás, que estejam atentos e vigilantes contra esse tipo de manipulação que existe por detrás, com certeza existe, e que os governos que procurem as medidas necessárias para que a situação não seja resolvida, seja atuando sobre os grupos dos imigrantes, seja atuando sobre as medidas dos agressores e que se necessário haver um reforço policial, um reforço de segurança, cinturas de defesa, mas isso é a parte policial de segurança que não é a solução, a solução são outras coisas, mas se necessário é preciso fazer isso também e é preciso, quando existe vandalismo, assassinatos, pedradas, queimar crianças, é preciso, a polícia tem que atuar obrigatoriamente e aí a polícia tem que ser absolutamente contundente.